Mundo Sol 2024, gratidão pela oportunidade. Meu nome é Diego Gazola e estou aqui contribuindo com a coordenação do Espaço Verde, primeira edição dentro do Mundo Sol. E também aqui vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência relacionada às águas, mudanças climáticas. E o tema foi muito sincrônico, tem cerca de três meses que a gente fechou a programação. E o tema é como os furacões influenciam o Brasil. Eu sei que pode parecer uma história sem perna e cabeça, mas os factuais que ocorreram nesses últimos dias, na Flórida, nos Estados Unidos, Furacão Milton e São Paulo, muitas pessoas que vieram aqui para o festival, enfrentaram dificuldade para chegar, o maior temporal desse milênio novo na cidade de São Paulo. E aí estamos aqui, cultura de paz, como que a gente pode fazer a nossa parte a partir do momento que a gente toma conhecimento desses temas. Bem, de uma maneira bem sucinta, porque a minha intenção aqui não é currículo, nada disso, mas para trazer o lugar de onde eu venho hoje em dia. Eu tenho um diploma, esses de parede, de publicitário. Então, eu tirei esse diploma na faculdade, só que eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me identificar como um publicitário no sistema, enfim, normal, de vender algo para o comércio, enfim. E desde o início da minha experiência, eu ressignifiquei a minha trajetória. E na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu comecei um questionamento do que era a Amazônia, e aí eu comprei uma passagem de ida sem volta, no ano de 2002. E eu fui para Belém, Ilha de Marajó, e produzi uma exposição. O meu sonho era levar essa exposição sobre que a Amazônia é muito mais do que índios, muito mais que um grande rio, e tem todo um contexto planetário. Levei para três escolas de Minas Gerais, não consegui chegar em todas, mas esse trabalho me abriu as portas para a produção de guias de viagem da editora Empresa das Artes. Então, com isso, durante um período da minha vida, eu tive o melhor emprego do planeta para boa parte da população. Vamos lá, se vocês pensam diferente, me fala, tá? Eu viajava no Brasil inteiro, outros países, era remunerado, e bem remunerado para isso, e fazendo o quê? Batendo foto. Ou seja, perfeito, né? Só que eu sempre senti esse meu chamado para ser um agente protagonista, porque, enquanto eu estou com a câmera, eu registrava a história dos outros. E, de repente, eu me via, assim, registrando a história dos outros e me inspirando para desenvolver projetos que me mobilizavam, né? E aí, com isso, viajei mais de 40 países, todos os estados do Brasil. E como que vem o Nascentes da Crise, né? Que é o que ancora todo esse trabalho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Nascentes da Crise nasceu em uma experiência em 2014, durante aquela crise hídrica, né? Todo mundo aqui tem algum tipo de memória, perto da Copa do Mundo, São Paulo vai ficar sem água, né? Não só São Paulo. E me caiu na mão, assim, um relatório que chama O Futuro Climático da Amazônia, de um cientista do INPE, Antônio Donato Nobre, em que ele trazia a reflexão sobre os rios voadores, né? Hoje já está muito popular esse conceito, mas foi falando de 10 anos atrás. E ele falava que a umidade que ela vem do mar, na predominância aqui, como se fosse um bumerangue no Brasil. Eu imagino uma avenida de umidade, tá? Entre o Amapá e o Maranhão, ok? E essa umidade, ela tem essa predominância do leste para o oeste. E quando chega na Cordilheira dos Andes, choca com a Cordilheira e desce para o centro-sul do Brasil, certo? Essa teoria traz para a gente muitas reflexões. E aí, eu fui para o Acre e chego até Machu Picchu, e dali desço para a Amazônia por três caminhos diferentes, porque nessa região, segundo o estudo, é onde predominantemente a umidade amazônica faz uma curva, tomando esse sentido do centro-sul, né? Se vocês observarem no planeta, a mesma latitude, onde que está São Paulo, onde está a Lagoinha, onde que a gente está aqui, é deserto. Para o lado esquerdo, se a gente caminhar sempre para o oeste, a gente vai sair onde? Deserto do Atacama, um dos mais áridos do planeta. Se a gente vai para a África, o sul ali, a região da África do Sul, Botsuana, o deserto de Kalahari, na Namíbia. A Ásia tem algumas ilhas no hemisfério sul, na altura daqui de São Paulo. E, na Oceania, o grande deserto central da Austrália. A única região que ainda não é deserto nessa faixa é São Paulo. E por que isso? Potencialmente, quase que com um consenso de todos os cientistas, devido à influência da Amazônia na regulação dessas chuvas, né? Para quem está chegando agora, estou comentando a questão de São Paulo, né? O que aconteceu antes de ontem, né? Então, assim, até buscando simplificar, porque o meu trabalho hoje em dia é buscar simplificar conceitos complexos, mas de uma maneira embasada. O que aconteceu nessa região nossa, um mês atrás, que a gente estava sofrendo muito? Quem falar aí vai ganhar um guia. Poluição das águas? Aham, mas o que estava refletindo? Queimadas. Ganhou um guia da estrada real. Então, as queimadas, né? Aquela questão do fogo da Amazônia, né? E as queimadas, elas tomaram uma direção desse canal dos rios voadores. Só que virou um canal, um rio de fumaça, né? Então, esses canais, as pessoas estavam falando, não, mas está vindo da Amazônia. Gente, dia 8 de setembro, eu estava fazendo um voo da República Dominicana para São Paulo. Assim, eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque eu vi a cena mais assustadora da minha vida. Assim, eu estava voando, eu sempre tenho um GPS na minha cabeça, eu vou olhando o mapa, eu sei por onde eu estou passando. Estava passando em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará. De repente, parecia que eu estava chegando na cidade de São Paulo. Meu Deus. Era um fogo, tem na internet, publiquei. Era um fogo que eu conseguia ver as labaredas a 12 mil metros de altitude. Não era 9 velocidade cruzeiro, o avião estava passando acima. E estava iluminado numa área maior do que a cidade de Belo Horizonte. A massa, sabe quando você vai passando, quem já voou em cidade grande, aquela mancha? Era fogo para todo lado. E eu calculo que essa chama tinha pelo menos 50 metros de altura, porque não ia ser possível. Você não consegue ver um carro quando você está no avião, certo? Imagina você ver um fogo que eu via desenhado. E eu revi várias vezes, dou o zoom no vídeo. Então, assim, eu vi esse fogo acontecendo. Foi agora dia 8 de setembro à noite. E aí, o que no meu entendimento aconteceu aqui com essa factual de São Paulo, antes de ontem, do temporal? Esse canal de umidade, ele tomou o lugar de onde estava vindo a fumaça de uma maneira muito abrupta. Imagina assim, Gaia com sede, literalmente. Então, veio com tudo e formou as cúmulos nimbos que passaram pelo corredor de São Paulo. Então, se vocês olham a imagem de satélite, eu também publiquei sobre isso, você vê nitidamente o canal de umidade chegando, batendo em São Paulo naquele horário à noite. Então, essas conexões, é muito importante a gente ter ciência. Como uma coisa está conectada com a outra. E uma semana atrás, o que aconteceu? Menos de uma semana, no meio de semana. O furacão Milton. O que a gente fica sabendo é todo mundo agora já está feliz. Morreu menos pessoas que imaginavam, ou ele diminuiu a categoria. Foi tudo isso que aconteceu. Mas por que que despertou nos cientistas uma preocupação fora da curva, né? Porque a temporada de furacão nessa região é de maio até novembro, né? O que que foi a característica do Milton? A maneira que ele formou e desviando para o leste. Foi uma anomalia que aconteceu, assim. Porque o caminho normal dos furacões é no sentido da África, próximo da costa da África, a formação, e entra pelo Caribe, México, e chega nos Estados Unidos, né? Então, um mês atrás, eu estava lá no México, nessa região, um mês atrás agora, buscando entender os benefícios dos furacões. Outro nó na cabeça, né? O que que você está falando, né? Benefícios dos furacões? Sim. Os furacões, gente, assim, tirando a humanidade, imagina que os furacões são anteriores a homo erectus, toda espécie humana, certo? No sistema de formação da Terra, certo? E esses furacões, eles têm uma função de regular a temperatura da região equatorial para os trópicos, levando água para regiões desérticas. Então, eu mostro um case nesse documentário, que eu vou para a região de Cancún, por onde passou esse furacão agora, não Milton, um outro, e depois ele vai para... Eu fui para Monte Rei, na região desértica do México, onde eles dependem todo ano da temporada de furacão para abastecer as represas, porque não tem água brotando das florestas como no clima tropical nosso. Então, o furacão tem essa função ambiental nessas regiões. E começou a me chamar muita atenção, né? Essas conexões de Gaia, né? Assim, então, hoje em dia, O Nascentes da Crise é uma série aí de nove filmes no YouTube que vocês podem assistir, né? Sempre embasado na ciência, mas vivencial, né? Eu busco ir no território para trazer para as pessoas aqueles casos, né? Quem aqui não se lembra de 2019, essa questão do dia do fogo, lembra que teve uma... O dia que São Paulo virou noite, que virou notícia, todo mundo lembra, né? Fala São Paulo porque a grande mídia está em São Paulo, mas eu tenho produção fotovoltaica, eu sou de Varginha, e na minha casa eu tenho, e eu olhei a produção naquele dia, aquele horário que São Paulo virou noite, lá também decaiu a luminosidade, e depois sobe de novo. Então, assim, foi toda essa região centro-sul. E aí, em 2019, um mês depois do que aconteceu do dia do fogo, eu fui para o Mato Grosso e o Pará, fui em Novo Progresso, e aí eu mostro essa rota da arquitetura potencial orquestrada do dia do fogo. Mas também tem coisas muito sutis, né? Quando a gente fala o Brasil é um celeiro do mundo, né? Questão da monocultura, principalmente de soja, milho, algodão, no centro-oeste, nessa fronteira agrícola, no norte de Mato Grosso, no cinturão ali sul. Vocês já pararam para pensar que um grão de soja, quantos litros de água que precisou para produzir um grãozinho de soja? E a exportação de água virtual, que não é líquida, mas a gente está transferindo a água nossa para outras regiões, para a produção de ração animal, para voltar para alimentar o gado naquela região. É algo assim, quando a gente liga os pontos e vocês veem a quantidade de caminhões deslocando entre o norte de Mato Grosso e o sul do Pará, isso tudo está nos documentários, dá para vocês assistirem por lá. É algo impressionante, imagina carreta dupla. Eu tinha chutado lá com o motorista de caminhão que eu estava conversando, não, tem umas 300 que fazem essa rota. Ele, não, 300 é as pequenas empresas, as grandes tem frota de mil caminhões. Aí você fala, o quê? O quê? E assim, eu passei e mostro, assim, de madrugada, aquele comboio, tudo parado. Você fala, gente, é o fim dos tempos, se pensar dessa maneira. Impressionante, impressionante. E uma outra curiosidade para vocês aqui. Eu vou basear em São Paulo, que a maioria das pessoas provavelmente são da cidade de São Paulo. O exemplo fica mais prático. Vocês sabiam que toda gota de água que cai na cidade de São Paulo, ela, mais cedo ou mais tarde, vai chegar em Buenos Aires e Montevidéu? Vocês tinham essa noção? Pois é. Toda gota de água do rio Tietê, desses rios aqui na parte de cima da serra, elas formam um funil no rio da Prata. Então, tudo que está um pouquinho abaixo, ali de Brasília, Cuiabá, a gota de água de Cuiabá, encontra com a de São Paulo e chega também em Buenos Aires. Então, no documentário 2, em vez de fazer uma viagem para Montevidéu e Buenos Aires, convencional de turismo, eu vou para as ilhas no meio do rio da Prata e ali tem, assim como se achasse, Amsterdã. Tem vários, várias, várias chalés, umas vilas dentro do rio que você pode ter esse contato com as águas que vêm de várias regiões. Então, são temas que, assim, a gente trazendo para o dia a dia, eles dão um nó na nossa cabeça, né? Como que essas coisas estão conectadas? E eu queria trazer para vocês, ao invés de eu trazer aqui, porque se eu fosse descrever cada documentário, questões que vocês têm, reflexões, dúvidas, porque aí tem três manifestações, eu dou uma direcionada aqui, porque os temas são muito amplos, né? Só concluindo uma questão, Sars-CoV-2, né? A pandemia que a gente vivenciou, né? No dia que foi decretada a pandemia, eu estava no avião viajando para a China, tipo, 11 de março de 2020. E aí, esse documentário, eu trago essa reflexão, porque o meu estudo é sobre a potencial origem do Sars-CoV-2 no degelo do Planalto do Tibete, a caixa d'água da China. Foi feito um estudo científico, não é meu estudo, são de cientistas americanos e chineses, que eles detectaram no degelo, no Planalto do Tibete, 33 vírus, desses 28, nunca antes identificados pela ciência. E esse estudo foi engavetado. Vocês encontram na internet essa informação, mas ela está muito restrita. Então, potencialmente, essa correlação das mudanças climáticas e o Sars-CoV-2 é mais compreensível do que a gente imagine, tá? E isso daí, falando de novo, estudo científico. A Jaqueline Nigoz, vocês se lembram daquela baiana, a negra que sequenciou o Sars-CoV-2? Sobram duas cientistas brasileiras, Margareth e Jaqueline Nigoz. Ela me trouxe essa visão de que realmente pode ter correlação. Então, assim, uma cientista que sequenciou essa pandemia, né? Bem, queria abrir aqui para a gente dar essa direcionada. Quem quer comentar algo, trazer alguma... Na pauta ambiental, hoje, a questão mais emergencial é o fogo. Eu falei da poluição porque o rapaz que esteve aqui antes, o Rafael, ele falou muito aqui na região aqui de Lagoinha a questão da poluição. Eles estão fazendo um trabalho muito bom com águas aqui. O que o irmão trouxe aqui, assim, qual que seria, na minha opinião, o maior problema são as queimadas e ele falou do exemplo aqui de Lagoinha da questão do acesso à água, né? Olha, o tema é muito complexo, por isso que, assim, é tão complexo que muitas vezes a gente paralisa, né? Diante da imensidão. O que a gente pode fazer, né? Mas eu realmente acredito que esses pontos de encontro aqui, no caso do Festival Mundo Sol, é uma grande oportunidade da gente se alimentar, literalmente, nutrir, né? Para a gente seguir a caminhada. Porque, assim, não vai ter... Eu posso estar equivocado, mas acho que não vai ter o dia que as redes de TV vão falar combatemos as mudanças climáticas. Não vai ter esse marco, né? Uma tecnologia, os robôs, inteligência artificial. Não acredito que vai ter esse momento. O que vai acontecer cada vez mais é a minha visão de mais pessoas despertando para o tema, sentindo-se preocupadas, mas o nosso papel de estimular elas para a ação, que são feitas de microações. O exemplo que eu sempre dou é se pensar assim, Obama, né? Um político, a Xuxa, uma artista conhecida, ou eu, você, todos nós fisiologicamente tem similar os impactos no dia a dia. Em qual sentido? Vamos no banheiro quase a mesma quantidade de vezes, comemos um prato de 500 gramas, certo? O que muda depois em outra esfera que é, economicamente, teu poder, você vai deslocar de avião ou de carona? Você vai... Em todos os sentidos. Aí começa, né? Vai comprar mais ou menos, o que você consome, de onde vem, aí já começam as escalas. Mas, fisiologicamente, somos todos iguais, né? Então, esse problema planetário, enquanto indivíduo, todo mundo tem o seu poder de ação, né? Seja no seu micromundo, seja no seu bairro, né? Tem um ditado chinês, atribuído aos chineses, que eu gosto muito, antes de querer mudar o mundo, dê três voltas no seu quarteirão, né? Assim, é importante a gente fazer coisas fora, fazer coisas muito grandes, mas, assim, dá uma volta. Cuidar do nosso lixo, no seu bairro, né? Como que você pode mudar pequenos hábitos, né? Prembaba, que é uma liderança espiritual brasileira, ele tem uma, 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 uma sugestão de atividade que eu gosto muito de trazer a analogia para o ambientalismo, né? Ele traz para a espiritualidade como um todo, mas para o ambientalismo, né? Dizem que ele falou, cuidar do seu lixo e tal, né? Que também é bem amplo, mas, assim, sendo específico, como que você gera menos lixo, né? Mais do que encaminhar, é como você gera menos, né? Que ele traz o seguinte, assim, tem um caderninho, mas não é, não é iPad e tal, é um papel, caderno e caneta, que é o teu caderninho de ambientalista. Você coloca lá o título que você quiser, ilustra ele. E aí, todo dia à noite, você pega o seu caderninho, escreve à mão o que que você deixou de fazer, o que que você fez que você pode ampliar e coloca ali que só você vai ler, né? Aquelas pequenas coisas, ah, eu joguei a bituquinha de lado porque a bituquinha não vai fazer diferença, mas escreve no teu caderninho. Porque potencialmente, quando você começar a folhear ele, muitas coisas que estão ali vai deixar de fazer sentido. Você fala, tipo assim, eu tô me enganando, eu mesmo, entendendo o que que eu posso fazer da minha parte, né? Porque a gente fica muito na expectativa do outro, de mudar o outro, mudar o fora. Quando, na verdade, você pode fazer pequenos atos. E só pra concluir, se também alguém quiser trazer alguma contribuição nessa parte, o meu entendimento é assim, é literalmente aquele amor incondicional, assim, tipo, ou eu posso ficar paralisado e falar, não tenho o que fazer e vou me isolar no meu mundo, né? Ou eu vou fazer o que tá no meu campo, né? No alcance do meu braço, né? Então, acho que isso é bem relevante da gente entender, né? Assim, eu tô conhecendo tantas pessoas aqui, revendo, tantas pessoas que fazem coisas incríveis, né? Que muitas vezes se sentem sozinhas, mas a gente tem que se conectar, né? Se nutrir nesse movimento aqui dentro do mundo sol pra depois a gente expandir nas nossas microcélulas, né? Alguém quer comentar? Eu queria fazer uma pergunta, Diego, eu sou do interior de São Paulo, né? Lá no Cerrado, que tá sempre consumido, cheio no fogo, né? A gente vive essas com as climadas aí, acabou ali, no centro-oeste, o paulista, ele tá lá, consumido. Qual que é o impacto da sua visão desse espaço? Destruição do Cerrado pro geral, né? Então, assim, o que o irmão perguntou aqui é sobre a questão, qual que é a minha visão da destruição, né? Do centro-oeste do estado de São Paulo, que ele é do interior, você é de Bauru? Bauru. Então, do meio do estado, né? Para o oeste. Trazendo uma visão mais ampla, assim, da relevância disso, o canal de umidade amazônica passa pelo centro-oeste do estado de São Paulo antes de chegar na grande São Paulo. Então, assim, o que acontece lá está conectado com aqui. E sabe um factual aqui de sexta-feira que conecta Bauru e São Paulo? Que a gente tá meio offline aqui, né? São Paulo ficou sem luz, tem gente sem luz até agora, o caos lá na cidade. Você viu que teve mortes em Bauru e teve mortes na cidade de São Paulo. Foi nesse trajeto do canal de umidade, passou por Bauru para chegar em São Paulo depois. ou seja, tá tudo conectado, né? O que que se vai se fazendo na floresta? Imagina o seguinte, ó. Um exemplo que eu dou é o seguinte. Na natureza, se você tem uma árvore, né? Vocês sabem que essa árvore que tá aqui, ó, do nosso lado, ela é uma das sete árvores que tinha em toda a área da aldeia Outro Mundo. Não existia quase nada de árvore, era um pasto aqui, né? E hoje, a gente vê, né, o resultado desde 2000 e... 1994... 2014. 2014, 2014. Você diz aqui? Aqui. Tinha sete árvores. Não, tá sendo ainda. Tá sendo ainda. Em 2014 aqui, só tinha essa árvore mais seis. Caramba. Não tinha árvore aqui, era tudo um pasto. Então, qual que é a analogia que eu gosto de usar, né? Imagina que uma árvore, ela é um edifício, um prédio. Um prédio trocando com a atmosfera, trocando com o meio, certo? E, quando você tem uma gramínea, ela não deixa de trocar. É como se fosse uma casa também ecológica. Mas um edifício ecológico, numa analogia, ele é muito mais eficiente. Então, imagina que uma árvore, além de dar conexão por baixo pelas raízes, mas pelos aerosóis que ela joga no ar, a formação da umidade, ela é como se jogasse para a árvore da frente. Porque ela vai transmitindo a evapotranspiração, que vai sendo, hidratando as áreas. Quando você tem um pasto, o que acontece? Essa troca começa a ficar mais rala ou ela busca outros caminhos. Quando, muitas vezes, acontecem extremos climáticos, que é quando no encontro de massas úmidas e quentes da Amazônia, prioritariamente, com a massa fria e seca que vem do sul. Quer ver um conceito? Olha só, eu vou contar para vocês, vocês falam assim, quem que tinha, até hoje, pensado desse jeito, influenciado? Provavelmente, porque a gente escuta toda hora isso. Quem aqui, que quando você está assistindo a previsão do tempo, fala, amanhã vai chegar uma frente fria da Argentina, né? O que que sempre, eu pelo menos, aí vocês falam se vocês aprenderam diferente, mas o que que eu pensava, né? Nossa, então está vindo a chuva lá, né? Da Antártida, do Chile, da Argentina, e chegando em São Paulo. Eu sempre aprendi isso aí. Vocês também? Tá, mas como que vocês me explicam que a maior parte da Argentina e do Chile é um deserto que não tem nenhuma árvore? O que vem do sul é a frente fria e seca, prioritariamente. A umidade vem sempre, predominantemente, do oeste. Vem do oeste. Passem a ver mapa de satélite. Então, assim, a gente já fica distorcido nisso. A gente não está enxergando a importância da Amazônia para a água que caiu aqui ontem, antes de ontem. Se você pegar o DNA dessa água, ela é amazônica. Esse que veio agora, esse corredor, foi da região norte do Peru, de Machu Picchu, que chegou aqui essa chuva de sexta. Quem tiver curiosidade, depois eu posso mandar, tem nas redes sociais, eu fiz o print do satélite mostrando tudo isso aí, né? Então, assim, eu percebo que, assim, o olhinho de vocês começa a brilhar, assim, talvez falando algumas coisas, talvez uma simplicidade muito grande, mas que faz sentido quando você vai entendendo. Você fala, olha, pode não ser verdade, pode não ser correto, mas é uma hipótese, né? É uma hipótese, né? Pode falar. Uma hipótese sobre a desertificação da Amazônia. Isso é real, tá? Tá. Então, o processo... A irmã aqui perguntou, né? Sobre a questão da desertificação da Amazônia, né? Sim, mas o processo, ele é da seguinte forma na escala, né? A floresta amazônica está num processo de savanização, que é uma transição para chegar num ponto de não retorno. não, tá muito acelerado. Tá acelerado, mas ainda é longo ou não? Não, não, não. Tá assim... A cada ano, a ciência tem ficado mais apavorada com a velocidade, assim. Quando a gente fala, olha, uma outra frase que todo mundo escuta e todo mundo fala, né? O que é sustentabilidade? Preservar os recursos ambientais para gerações futuras. Não é isso? E é isso. Não tô discordando disso. Só que a gente tem que pensar o seguinte, daqui 20 anos, a maioria de nós aqui vamos estar vivos, só que mais idosos, mais velhos, né? Com dor nas costas, né? Com mais sensibilidade para respirar, né? Então, preservar os recursos do presente, regenerar, né? Lembrar de ontem da palestra SOS Ayahuasca, né? Não é só, né? Ter uma conduta correta, mas você ajudar a plantar para que tenha mais, né? Para gerações futuras. Mas é contribuir com a gente mesmo. É a gente entender que nós vamos viver nesse mundo em constante transformação. Não vai ter um momento também, aquele cataclisma, a não ser que seja por guerra, humano contra humano, mas humano contra a natureza não vai ter o Jornal Nacional um dia que vai falar tipo assim, ó gente, amanhã todo mundo morreu, viu? Acabou. Não. Onde que vai sofrer? Né? Onde que vai sofrer os maiores impactos? Quem não tem acesso a um poço artesiano na sua casa, no meio da cidade, um ar-condicionado com uma tecnologia que filtra o ar e coloca partículas de aromaterapia no seu ar-condicionado do carro, é algo que é todo mundo cada vez mais debilitado. A memória que a maioria de nós que tem de estações mais certinhas do ano, a gente viveciou isso, né? Quem aí tem mais de 30 anos, né? Quando tinha 10 anos, 20 anos atrás, sabia, né? A garoinha de São Paulo, lembra? Saía assim em junho, aquele clima fantasmagórico, né? E assim, gente, tem um lado da gente olhar e ficar assim, poxa, né? Assim, fudeu, né? Mas, se a gente não falar sobre esse assunto e buscar se engajar em causas efetivas, o que que resta, né? Resta se fechar no seu mundo individual ou ficar esperando a notícia da próxima tragédia e fazer algo, né? Um outro documentário da série Nascentes da Crise, comentando aqui com vocês, eu tô até escolhendo qual deles que eu comento aqui, porque o da Bahia, o último, eu trago a seguinte inquietude, né? O que a Amazônia tem a ver potencialmente com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500? Deu um nó na cabeça, não dá? O quê? Então, nesse documentário que eu filmo na praia da chegada dos portugueses, na praia mesmo, do Caí, do rio Caí, eu trago a seguinte reflexão. Qual que foi o primeiro documento gerado no Brasil? O que que era essa terra aqui, né? Na visão de quem tinha a prática da escrita, a tradição escrita dos portugueses, né? Pero Vaz de Caminha, que era o quê? O escrivão da navegação. Imagina que a gente tá no mesmo barco. Nós somos os portugueses. Pedro Alves Cabral é o presidente, né? É o Lula, né? Tá lá, é o porta-voz, o que fala, o chefão, né? Que tem seu valor e sua importância pra conseguir orquestrar tudo que tava rolando. Mas tem aquele lá que é o que, né? Puxa a vela. Também tem aqueles que são os naturalistas, né? Que desenham o que que tá vendo e quem que escrevia, né? O diário de viagem. Quando eu observei a carta original, a versão original da carta, antes de avistar aquela montanha que foi nomeada como Monte Pascual porque foi na época da Páscoa, em abril, antes deles avistarem, eles relatam que viram troncos, galhos e gaivotas em alto mar. E aí eles seguiram em direção àquela planta e àqueles animais, né? Porque, assim, tá pisando de alguma terra veio e teriam chegado aqui. E aí o que que pode ter a ver com a Amazônia essa história, né? Na região desse rio Caí, o maior rio da região é o rio Jequitinhonha, que deságua perto de Porto Seguro, que é Porto Seguro hoje, né? Ele nasce na região central de Minas, em Diamantina, entre Serro e Diamantina. Então, imagina vocês 500 anos atrás, durante o período dos rios voadores, principalmente no verão aqui, do que é Brasil hoje, essas chuvas caem na cabeceira, os temporais, podendo ter desbarrancado troncos, galhos e levado com o fluxo das águas para alto mar aqueles sinais, através dos rios voadores que trouxeram água para cá, e ainda mais 500 anos atrás. Então, é uma hipótese, né? Uma releitura das chegadas portugueses e refletindo sobre mudanças climáticas, Essa questão de desertificação, né? Dos processos. Uma coisa que você perguntou, assim, ainda trazendo da desertificação, o que a gente pode fazer, né? de maneira prática, né? E é o que a gente já ouviu falar várias vezes, gente, assim, a origem é o que a gente está comendo, né? O ideal, essa questão de carne, o ideal é não consumir, mas se você consome, tentar verificar a rastreabilidade de onde está vindo, que provavelmente é da região do cinturão de desmatamento da Amazônia, São Félix, Xingu, onde estava pegando fogo, é onde tem mais cabeça de gado no Brasil, tá? É milhões, só lá, milhões, de cabeça de gado. E no Brasil tem mais gado do que ser humano. Tem mais de 220 mil cabeças de gado nesse momento aqui no Brasil. E isso não na natureza, né? Tudo sendo ali para servir através do seu sofrimento. São pacientes, inclusive, para todo o passo. Total, total, total. Eu acho que uma coisa interessante de fazer também é a valorização do produto orgânico e dos pequenos produtores. Porque quando você investe neles, eles se fortalecem mesmo, infelizmente, é um pouco mais caro, ainda não é acessível para todos, mas o orgânico salva. E nas comunidades é a mesma coisa, no bairro ou nas outras casas, super rola plantar em vasinho mesmo, gente. Então dá para plantar um monte de coisa, um monte de comida mesmo e compartilhar isso com as pessoas, as ideias, e os produtos também que a gente usa. Da mesma forma que a gente pode poluir a terra com os agrotóxicos, a gente também polui a terra com os produtos que a gente usa na nossa pele. E vai tudo para a água e ela é uma coisa só. A contribuição da irmã, para quem está no fundo, ela está trazendo a importância de a gente buscar alimentos orgânicos ou, se for algo intermediário, agroflorestal, as hortas comunitárias que têm surgido nos ambientes de cidade, ou seja, são múltiplos caminhos e cada um consegue no seu raio de alcance dos braços, assim como a questão dos produtos que a gente compra, cosméticos, etc., que ela está trazendo essa reflexão. É, assim, todos nós, teoricamente, na teoria, a gente sabe o que deve ser feito, né? A questão é como... Infelizmente. Não, do nosso... Estou falando do nosso métier aqui, né? Desse nosso grupo bem limitado... Como? Hoje eu ouvi falar como... Já ouviu falar. Exatamente. Bem, tem mais alguém que ia trazer alguma? Queria fazer uma colocação, assim, muito lá, porque ela estava falando sobre produção orgânica, né? Eu acredito que o público que vem para a Tenda B, que vem para o município, o público pode modificar a informação. E eu acredito muito nessa modificação das comunidades que não têm acesso a elas. Então, o pessoal que está na favela, que mora em situação de rua, então, eu acho que, às vezes, os orgânicos, eu sou produtor rural do interior de Minas. Às vezes, o orgânico, ele fica só no mínimo. E a gente tem outra opção, que é a agroecologia, que ela não exige uma certificação, você consegue produzir, você consegue produzir em pequenas quantidades para comunidades específicas. Então, assim, eu sinto que agora é o momento da gente conseguir que faz, largar todos os preconceitos, e tentar levar esses debates para esses lugares periféricos também. Não, com certeza, com certeza. Ontem, o senhor Geraldo estava aqui e ele fala muito sobre isso, não sei se você conheceu ele, é um mestre, e ele fala muito sobre isso, eu acho super importante, acho, não, com certeza, é muito, muito importante mesmo, porque são os que são mais atingidos, sempre. Então, temos que levar mesmo esse amor para eles, né? A irmã estava comentando sobre, só para quem não escutou e também, que a gente está filmando aqui, sobre a questão da importância de levar para regiões periféricas, o exemplo que o Geraldo trouxe aqui da iniciativa Ação Clima Popular, de popularização, e como comunicar com as pessoas que estão no corre, estão no corre do dia a dia e não estão nem estão pensando o que vai ter na mesa, não podendo escolher o que vai ter na mesa, e também da importância de nós aqui como potenciais multiplicadores, dos aprendizados, dos conhecimentos e como que a gente pode fortalecer a nossa egrégora, né? Do Nascentes da Crise, aí quem quiser depois assistir os documentários, é nascentesdacrise.com.br e também no final posso passar o cartão quem quiser fotografar para poder acessar depois, né? Alguém mais quer comentar algo? Que horas são, por favor, que eu estou sem o relógio? 1h41. Tá. Sim. Boa pergunta e bem relevante porque talvez foi a inquietude de muitos quando eu coloquei essa pauta, né? Como eu disse assim, há cerca de três meses, não foi por causa que aconteceu o furacão Milton lá nos Estados Unidos, mas a irmã perguntou, né? A gente deve temerar sobre essa questão dos furacões chegarem até aqui no Brasil e como que fica o nosso país, a nossa região. Bem, furacões é uma nomenclatura utilizada no Atlântico Norte, assim como o tufão na Ásia, tá? Então, assim, é mais fácil a gente falar assim, fenômenos que envolvem prioritariamente ar e água, né? Em movimento por uma série de fatores em um hemisfério cíclico no sentido horário e aqui no hemisfério sul no sentido anti-horário. O que aconteceu em São Paulo com esse temporal com ventos de rajada de 100 km por hora, isso foi factual, foi registrado, né? Antes de ontem 100 km por hora que passou, não deixa de ser um fenômeno com o nome X, né? Pode ser um ciclone, um tornado, vamos falar, foi um furacão no Brasil que aconteceu. Assim como em Santa Catarina recentemente aconteceu também aquela tragédia em Santa Catarina. O caso aqui de São Sebastião, a chuva que estacionou, essa chuva estacionou em movimento cíclico, mas a origem dela predominantemente foi do oeste, viu? Apesar de São Sebastião estar no litoral, a gente fala o óbvio, né? Assim, foi só, sei lá, não foi um furacão vindo do mar, foi uma interação entre umidade amazônica, quente e frente fria do sul que formou aquele estacionamento na região de São Sebastião. Então é muito curioso, se vocês têm, acham interessante essa questão de chuva, tempo, clima, vou recomendar para vocês um aplicativo gratuito, chama Zoom, Z-O-O-M, que o aplicativo é Zoom Earth, tá? Tem também web que você pode entrar todo dia, você acelera, vai para trás, vai para frente, consegue ver as nuvens se formando, as chuvas, os furacões em formação, começa a mostrar a trajetória deles e velocidade e previsão de velocidade. É uma ferramenta que antes eu usava muito clima-tempo, que é legal, tá? Que é bacana também, mas o Zoom é uma ferramenta muito especial. Alguma questão aí? A gente está com um tempinho aqui. O irmão está perguntando sobre a questão do ponto de não retorno e como que eu vejo essa questão. Assim, é muito delicado se colocar em palavras o nosso cenário, mas assim, eu acredito que o nosso futuro vai ser de mitigação. O que é mitigação? É a gente se adaptar diante do cenário que a gente tem para o momento, tá? Eu acho um desafio que a gente está, que a base, se a gente está falando de humanos, a gente está em uma população de mais de 7 bilhões de seres humanos, né? Enquanto a população continuar crescendo e ela está crescendo em número de habitantes, e também ao mesmo tempo, né? Esses padrões tão díspares, né? Entre ricos e muito pobres que tornam um desafio muito grande, mas volta naquela questão, assim, se eu falar que eu acredito que já chegamos a um ponto de não retorno e agora não tem mais o que fazer, a gente vai sofrer mais, né? A gente vai acabar sofrendo mais. Então, assim, é a gente entender naquela teoria, né? Do caos, né? Do bater de asas da borboleta de um lado do planeta, desencadeia, né? Um furacão do outro lado, a gente entender do nosso poder de influenciar o meio, né? A gente expandindo, mas que a gente está num movimento que cada vez mais ESG, qualquer nomenclatura que o mercado coloque, né? Esses rótulos que até o Geraldo trouxe, 17 ODSs, que eu, inclusive, atuo em projetos sobre 17 ODSs, mobilizando as pessoas para essa causa, são meios diversos, mesmo no mercado, mesmo na organização popular, que são necessários, né? O que a gente não pode ou não deveria é estacionar e esperar ver o que vai acontecer, sem fazer as nossas lições de casa, que a gente está colocando no nosso caderninho, que a gente não conseguiu ainda, mas está tentando, e a partir do momento que você está fazendo a sua parte, inspirar outras pessoas. Você não precisa falar necessariamente para uma pessoa, você não precisa pregar, mas o exemplo arrasta, né? Então, de que maneira que o seu exemplo pode transformar aquela realidade da pessoa no tempo dela, né? Tem uma analogia, o nosso cérebro é binário, né? Racional e emocional. Tudo nosso funciona orbitando nisso. E, vamos dizer assim, a marca mãe do meu trabalho chama muda de ideia, que ao mesmo tempo que soa meio ruim no ouvido, quer mudar a minha maneira de pensar, muda de ideia, né? Eu impor o meu pensamento para a pessoa. Esse é o racional. Mas pela linha emocional, a muda é uma analogia a uma planta. Então, uma semente que vira uma muda, que cresce e vira uma árvore, e mesmo sendo da mesma espécie humana, uma espécie de IP, uma espécie de jatobá, um pé de alface, tem mais folha, menos folha, tem mais galho, menos galho, uma vai ter mais tempo de vida, outra menos, mas cada um tem sua função. Então, como que a gente entende, né? Que a gente dando os exemplos, a gente vai estar semeando mudas. Algumas vão prosperar, outras não, né? E está tudo certo, é o fluxo da vida. mas você fazendo com que as transformações possam ser incorporadas, no âmbito individual e coletivo. Só ele primeiro, pode falar. Eu vi a reportagem que a Ártica está ficando verde e ao mesmo tempo no Ártico abriu um buraco e falaram que é do tamanho da Suíça. Como é que você vê os polos aí? Tá. Aí eu vou juntar com a dele, pode falar. A minha pergunta é sobre o governo Tarcísio, ele testou a possibilidade de ter uma educação para colocar no currículo das crianças. Como é que você vê esse bloqueio? De onde vem isso? Será que é só o lobby mesmo do agrofoto? Ou essa negativa tem uma... É só uma falta de consciência mesmo do governo? Tá. Então, a primeira questão que o irmão colocou, sobre a Antártida. A Antártica, né? Tem as duas nomenclaturas. Que está se tornando verde, que está perdendo a sua função, perdendo entre aspas, na nossa visão humana, que a Antártica está se tornando verde, está deixando de ser um continente de gelo eterno. Uma curiosidade, vocês sabem a altitude da cidade de São Paulo, certo? 800 metros de altitude em relação ao nível do mar, né? A gente, quando fala em Antártica, a gente pensa, né? Aquela pista de patinação, né? Não é um gelo assim, uma pista de patinação? Sabe qual que é? Uma média de altitude da Antártica, no território? 2 mil metros de altitude. 2 mil metros. Então, assim, onde que tem as estações de pesquisa, né? Durante o verão, que ficam os pesquisadores, predominantemente, é como se fosse no litoral, no litoral do continente. só que a parte maciça, 2 mil metros de altitude. Então, assim, a analogia que eu uso, que, assim, a Antártida é como se ela fosse um freezer e se conservou como freezer há muito tempo. Estou falando do tempo da humanidade, né? Teve a época de gelo, da cheia, mas, falando assim, mais recentemente, era um freezer e ela está se tornando uma geladeira. Continua geladinho, mas é diferente, né? Então, é como se a gente enxergasse, assim, qual que é uma função primordial da Antártida. Esse sopro, sopro frio que vem do sul está cada vez ficando mais menos. Ou, quando ainda consegue respirar, sabe? Quando a pessoa está passando muito mal, ela está respirando assim, de repente, dá uns picos, né? Mais ou menos isso. Então, não quer dizer que só virou a geladeira. Tem uma hora que ela dá um pico de freezer, mas já dá problema de novo, né? Então, é como uma analogia aos nossos órgãos, né? A gente está minando, assim, é como se, tipo assim, uma picada de abelha dói, né? Um corte de uma floresta numa região toda dói, né? Para a Gaia, mas está lá, né? Está firme. Aí, outra abelha pica de cá, né? Lá no Zimbábue. Aí, o outro pica nas costas. O outro na ponta do nariz. De repente, está tomada. Uns lugares que são mais doloridos, né? Mais sensíveis, né? E aí, você vai tentando, né? Contornar aquela situação. Só que chega uma hora, né? Se você é picado por, sei lá, número X de abelhas, você pode virar óbito, né? Então, assim, tudo está na medida do veneno, né? Então, o que a gente está vendo é um potencial colapso do ambiente natural, né? Potencialmente acelerado pela intervenção acelerada da humanidade, tá? Não é só essa fonte, né? E também, assim, não dá para simplificar demais, mas, é... Para mim, fica claro se a população só cresce. O sistema finito, né? E o modelo predominante de planeta, né? Traz esses desafios. Mas é a mitigação, né? O que eu vejo. Que é a gente se adaptar adiante desse cenário, né? Quanto é que você perguntou especificamente, assim, eu não vou saber responder porque eu não sei o motivo do veto, entendeu? Senão, poderia estar sendo uma visão aqui equivocada. Mas, assim, eu vejo, talvez, não te respondendo sobre o governo do estado de São Paulo, mas o que o Rafael trouxe aqui na fala dele, né? Do projeto no Micromundo de Lagoinha, né? Cinco mil habitantes. O que está sendo feito do Codema, das escolas? Poxa, é isso, entendeu? A gente só vai conseguir quando a gente fala hackear o sistema é você criando um sistema paralelo que, apesar de muito pontual, é como se fosse uma acupuntura. Uma analogia. A acupuntura, né? É aquele ponto que pode irradiar reflexões, né? Pra vocês verem, ontem, pra quem assistiu aqui sobre a SOS Ayahuasca, eu falei assim, ó, em três cliques no meu celular, eu compartilhei com mais de 500 ayahuasqueiros de grupos diversos que eu faço parte. E uma pessoa já entrou em contato falando, cara, eu não pude ir no evento, mas nunca tinha pensado, né, sobre essa questão de reflorestar o jagube. Tipo, quero fazer parte. Ou seja, foi uma semente que potencialmente vai prosperar. E é isso, entendeu? Assim, a gente acreditar no nosso poder, né? Hoje a gente tem mais tecnologia na palma da mão do celular do que o homem quando foi na lua. Então, assim, você pode pegar o celular e ficar ali no Netflix o dia inteiro. Ao mesmo tempo, você pode usar aquelas ferramentas para espalhar uma informação, para pesquisar um conteúdo, fazer uma análise, né? Então, acho que a gente tem todas as ferramentas literalmente na palma da mão pelo celular, mas que não, não sobrepõem a relevância de, como a irmã aqui trabalha, né? Com essa questão de reflorestamento, mão na terra, né? O digital não vai alimentar, não vai nutrir. Comunicação. Porque hoje a gente tem a comunicação nas redes, mas a gente está cada vez mais desconectado um do outro. Então, a comunicação, a conexão, conversar a respeito, eu acho muito importante. É, ela está falando da importância da comunicação, né? Para mim, assim, gente, quando eu olho na rua, né? A pessoa andando com o celular na mão, eu fico, assim, até criando um preconceito. Mas, de repente, sabe quando você vai, assim, só para destravar o bruxismo do dia a dia que você nem percebe? Quando eu percebo, eu estou naquela situação, né? Eu sou aquela pessoa que eu estou projetando lá, né? E eu só acho que o celular ainda não desmaterializou, não sumiu, não é por ausência de tecnologia. Porque, pensa assim, para o sistema capitalista te vender algo, pode vender a nuvem, né? A internet na nuvem, mas você precisa apalpar alguma coisa. Um chip, você vai pagar pelo chip, tipo, um negócio aqui. Agora, o celular te aprisiona ali, né? Sim, claro que vai ter novas etapas da tecnologia, mas a vida, o ciclo da natureza não foi alterado, né? O melhoramento genético, etc, tudo isso daí existe realmente, mas o ciclo da natureza, das águas, a qualidade do que a gente está tomando, né? A gente nem para para pensar, a gente está na cidade grande, de lá de onde vem a água? Vem da torneira. Mas o que tem dentro? A água da sabéspia, mas a água da sabéspia está tratada. Não, está tratada, tem cloro, tem o flúor, tem tudo e solucionou, como se fosse uma fórmula mágica que a água fica tudo igual, homogeniza, né? A gente tem que parar para pensar sobre isso, o que a gente está tomando, né? Sabe o nível que a gente pensa de água, gente? Uma curiosidade, assim, que eu já tive muito disso, né? Quando você pega um líquido, principalmente líquido, fica mais fácil, um suco de caixinha, tal, que as pessoas compram, né? Quando você vê onde que é fabricado, eu sempre fico pensando em quantos litros de água daquela região que está sendo exportada. Ela é da região de Pozo Alegre, ali em Pozo Alegre fica aquele Hades, né? Aquele suco de caixinha, Hades, e é extraído do rio Sapucaí, que vem de Campos do Jordão, né? Que ainda vai abastecer várias cidades, né? Até chegar na Argentina. E essa água está sendo retirada dali, né? Assim como eu dei o exemplo da soja, né? O grão da soja que transporta essa água virtual da Amazônia para a ração animal lá do outro lado do mundo, sabe? Então, assim, está tudo conectado, né? É um pensamento sistêmico, mas que, para mim, me sensibiliza muito, assim, a estar militando por isso, porque eu faço por missão mesmo, sabe? Eu recebi essa missão da espiritualidade, de trazer e propagar essa minha observação da natureza. E espero que vocês possam, tá? somando aí, contribuindo de divulgar o projeto e que a gente possa construir junto, né? Esse mundo melhor. Irmão, quer falar alguma coisa? Você respondeu que a ciência está assustada com o crescimento ou o acelero da devastação. Em contrapartida, a ciência tem alguma espécie de árvore com um crescimento um pouco mais acelerado para poder rebater essa dificuldade? Para reverter? Tá. O irmão está colocando que os cientistas estão muito assustados com a velocidade que está acontecendo. Isso até foi uma frase agora, da semana passada, do Carlos Nobre, que ele trouxe essa questão que gerou um impacto muito grande, né? É o que eu... Talvez eu vou só reafirmar o que eu já tinha colocado. assim, eu acredito que a gente estando mais pelo lado realista de que estamos mitigando, tá? Que o problema não vai ser resolvido, vai ser o Jornal Nacional não vai anunciar essa noite, anunciamos, mudanças climáticas acabaram. Não vai ter esse dia, mas não isenta da gente minimizar esses danos, né? A nossa vida vai cada vez ficar com maiores desafios. Isso não tem dúvida, né? Ou alguém pensa diferente, assim, infelizmente, não, sabe, tem que ser realista. Ah, eu sou arquiteto e eu tentei implementar em São Paulo, em algumas construções de casas, o telhado verde, né? E eu consegui fazer um pouco na minha casa, né? Mas é difícil porque tem peso, tem que cuidar, você tem alguma história, alguma coisa relacionada a isso para transformar centros urbanos, poder trazer um pouco dessa umidade, dessa qualidade do ar através da cobertura verde? Tá. O irmão está perguntando, comentando a experiência dele sobre o telhado verde, que ele, como arquiteto, fez algumas experiências e isso eu tenho conhecimento de experiência porque é muito complexo, né? A manutenção, o peso da estrutura e as possibilidades que tem nos ambientes urbanos, né? Assim, a gente fala de telhado verde, eu entendo assim, né? Daquele lugar que já está construído, né? Já é uma área construída e que também você não tem planos de derrubar ela para se transformar na floresta, mas a permeabilidade do solo é muito relevante também, né? Apesar de no telhado você ter também essa infiltração, mas hoje em dia tem muitas experiências dos jardins de chuva, né? Os jardins que são preparados em esquinas estratégicas, que ao invés de você ter ralo, você tem canteiros permeáveis, cercados com plantas que vão se desenvolver ali, então fazendo essa absorção da água, mas também diminuindo a velocidade da enchente, né? Quanto menos água chega no leito do rio, menor o impacto da enchente, né? Mas assim, hoje em dia, para mim, olha só, essa experiência que a gente tem aqui, Contemplar o telhado verde, tem vários aqui dentro da experiência, eu acho super bacana e inspirador, né? Não quer dizer que tudo que a gente vê aqui que a gente vai ter braços para, mas se você tem uma condição financeira, com certeza, prestadores de serviço, vários estão circulando aqui no evento hoje que pode auxiliar, né? Mas eu acho que parte um pouco disso, assim, energia fotovoltaica em casa, se você tem um telhado próprio, isso é o mínimo, assim, é você produzir sua própria energia direto, mas hoje em dia tem as fazendas solares que você pode, enfim, comprar cotas, né? O mercado já está ganhando, o mercado já está incorporando a demanda, né? Da energia fotovoltaica, né? Bem, pessoal, para também não postergar muito aqui o tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Atenção, a nossa programação ainda segue, né? Vamos ter mais uma atividade aqui, e se vocês quiserem também compartilhar, trocar mais ideia, né? Estou aqui à disposição. Nas redes sociais, Diego Gazola, com o Z1L, Nascentes da Crise tem a hashtag no Instagram com mais de 600 posts que são prévios aos documentários e os documentários dentro do site nascentesdacrise.com.br. Entendendo Nascentes da Crise, crise da água e da nossa espécie homo sapiens, a humanidade, tá bom? Hã? Hã? Diego Gazola, com o Z1L, ou pela hashtag Nascentes da Crise. Gratidão, tamo junto. Tá. Não, tem. Tá no cartão aqui. Passa pra quem quiser aqui. Passa pra quem quiser fazer a foto aí. Queira que vou deixar nessa offen. Um abraço.